E moradores de 13 bairros das regiões norte, sul e leste de Joinville ainda apresentam situações de falta d'água. A gente falou agora da situação do Rubia Kaiser, outros localidades também. Segundo a Companhia Águas de Joinville, os problemas, todos esses aí, são pontuais. E os casos aumentaram de ontem para hoje por causa da baixa pressão da rede. Tudo é resultado do rompimento ainda de uma adutora localizada na rua Dona Francisca, que aconteceu na última segunda-feira. Lembra? Nós mostramos aqui a expectativa da companhia de que até amanhã o serviço esteja normalizado. E é o que a gente espera também, né?